Em 2012, o Entretendo comemora 5 anos na sua TV, um programa que inova os conteúdos da TV aberta. O Entretendo encontrou a medida certa de informação, entretenimento e diversão para um público diversificado. O Entretendo encontrou um formato diferente de abordar os assuntos em pauta. Enquanto muitos programas mostram o foco principal de eventos, shows e entrevistas, o Entretendo apresenta a seu público os bastidores. O programa tem uma grande variedade de quadros na área cultural, traz a agenda completa dos cinemas, curiosidades sobre a sétima arte e quadros divertidos como Falha Deles, que mostra os erros de continuidade dos filmes. Ainda falando em cultura, o Entretendo cobre shows e espetáculos, buscando peculiaridades que não são vistas nos palcos. O Entretendo é também entretenimento. Vamos atrás de grandes eventos para deixar o espectador por dentro de tudo. E às vezes me arrisco em aventuras nada fáceis. O programa tem informação de qualidade em entrevistas especiais e exclusivas. É o quadro nos bastidores do sucesso, com personalidades de todas as áreas. E tudo é feito com muita interatividade. Nossos telespectadores participam do programa ao longo da semana por meio do nosso site, com formato exclusivo no Brasil. E isso é só um pouco de tudo que preparamos. Você percebeu que o Entretendo está onde todos estão? Pois é, mas só aqui você vê tudo de um jeito diferente. Entretendo, tudo sobre as grandes produções na sua TV. E aí E aí